Baixa a ponte que lá vem, azul e branco na avenida, escola do meu coração, da minha vida. E a massa vem cantando feliz, para o que der e vier. Chegou unidos, chegou unidos, chegou unidos de São José. Na cabeceira do bagulho é bem assim que a gente vai. Alô unidos de São José, Baixa a ponte que lá vem, a nação azul e branco. Alô unidos de São José. Canta a família azul e branco. Alô unidos de São José, Baixa a ponte que lá vem, a nação azul e branco. A regala de axé, Baixa a ponte que lá vem, a nação azul e branco. Alô unidos de São José, Baixa a ponte que lá vem, a nação azul e branco. Alô unidos de São José, Baixa a ponte que lá vem, a nação azul e branco. Alô unidos de São José, Baixa a ponte que lá vem, a nação azul e branco. E local de amor, revolução. Alô unidos de São José, Baixa a ponte que lá vem, a nação azul e branco. Alô unidos de São José, Baixa a ponte que lá vem, a nação azul e branco. Baixa a ponte que lá vem, a nação azul e branco. Olha, Lucas! Um caço maluco, o livro cantava, a pedra do sal, a ponte que não se cala. Em cada corte, a nossa verdade, pelo telefone, para eternidade. Canto! Canto! As vagas se empurraram a nossa voz, o samba vive cada um de nós. É poesia, paixão nacional, a ponte que lá vem, a nação azul e branco. E a nação azul e branco, carregada de axé. E local da barra, a glória, esse terreno só bateu amanhecer. E eu falei, mojo bar. E mojo bar. Como a gente é? Supremo senhor da criação. Só da vida da criação. Acredita, presidente. Acredita! Evolução. Um texto ancestral. Arrancaram as mãos. Num tonteiro todo mal. Natural era o estragão. É resistência para suportar a dor. É essa a essência do Brasil ser espadrú. E o tambor. Força africana. Reginacou. O seba virou samba. Lá na Bahia, a serpente gerendor. Baiana, a vida na alta maior. Praia, a vida na alta maior. Força africana. Força africana. Reginacou. O seba virou samba. Lá na Bahia, a serpente gerendor. Baiana, a vida na alta maior. Baiana, a vida na alta maior. Baiana, a vida na alta maior. Paraieeeo, coxão. O gingado chega ao rio de janeiro. Paraieeeo, mamãe oxum. Se a seata foi a luz do quartiqueiro, Mudar com o aluno, o dedo cantar, na terra do samba, no céu não se cala, em cada corte a nossa verdade, pelo telefone, pra eternidade. Mas eu canto, as mágoas que voaram nossa voz, o samba vive em cada um de nós, é poesia, paixão nasceu, a filha que para o meu marraval, o chão vai tremer, chegou a São José, e azul e branco, carregada de agência, parabéns meus colegas, meu papapá, a glória, essa vida é coisa linda, o samba deu amanhecer. O chão vai tremer, chegou a São José, de azul e branco, carregada de agência, e bababá, a glória, esse interesse é o samba até o amanhecer. O chão vai tremer, chegou a São José, de azul e branco, carregada de agência, e bababá, a glória, esse interesse é o samba até o amanhecer. Vamos dar em São José, pega lá no alto, papai!